E o programa OverFest está encerrando 2010 com este programa especial que está trazendo esse grande preview de inverno direto de Belo Horizonte. Teve Mariana Chimenez, Murilo Benício, né? E a gente está trazendo aí já o melhor. Mas quem encerra mesmo o programa é a empresária Sandra Nunes da TwinCET comigo aqui. Tudo bem, Sandra? Tudo ótimo. Muito certo. Muitos programas a gente tem encerrado ao longo dos anos. É, né? Faz 15 anos já, quase. Ah, Sandra. Ah, Sandra, já vou mostrar porque a gente falou inverno, hoje já está de bota, já está num clima, não é, Sandra? Tudo que a gente trouxe aí de um modo geral, que é o preview de Belo Horizonte, tu conferiu lá, né? Eu já fiz 60% da coleção, agora em janeiro eu vou fazer o resto. Manta, a gente está trazendo aí hoje sugestões de vestidos, não é? Para as formaturas que ocorrem agora no verão, não é? Foi um bom insight. É que janeiro é só formatura. E eu acho que esse pessoal que fica 4, 5, 6 anos, eu sei que eu tenho um em casa, assim, fazendo isso, estudando, ralando e tal, merece uma bela roupa de formatura, não é? É verdade. Mas as modelos da Simone Lopes começaram a trazer as roupas, não é? E a gente está trazendo aí do curto ao longo. Muito colorido, um vestido de festa para a formatura, geralmente as pessoas não querem tão bordado, né? Porque geralmente é uma festa mais animada, mais leve, tem que ser confortável, porque afinal a pessoa vai estar recebendo, então a gente tem toda essa assessoria, esse cuidado aí. E as cores, porque é verão, geralmente as pessoas estão bronzeadas, apesar desse nosso verão estar meio doido aí, que eu até estou de bota hoje, estou meio frio. Mas é muita festa de formatura e janeiro antigamente eram liquidações, era um mês fraco de comércio e agora com essas grandes festas de formatura é impressionante como... Não, mas o que tem ocorrido muito em verão em Porto Alegre é que a cidade não migra mais como migrava, as pessoas vão no fim de semana, voltam, não é? É, em Porto Alegre é uma metrópole, né? Na verdade a praia ficou para os jovens ou para os aposentados, o pessoal que rala fica aqui durante a semana. Bom, o pessoal de formatura de modo geral vai do curto ao longo, as pessoas às vezes gostam de cores vibrantes e a gente está trazendo desde cores cítricas até cores mais quentes. Renda, organza, tem um vestido que é todo pintadinho, uma coisa mais jovem, uma formatura que não exige tanto... Porque uma formatura de medicina, por exemplo, já pede um vestido mais elaborado, né? Mas tem os formandos de todas as outras que podem usar uma coisa mais confortável, mais até um chinelinho, um sapato baixo com um vestido longo, curtinho. E na matéria-prima, Sandra, a gente vê aí desde uma seda pura, o que mais? Tem a organza, a renda, a seda pura, tem os bordadinhos assim localizados só, muita arquitetura nos vestidos do André Lima que a gente está mostrando, as ibellini, mas é uma coisa toda por dentro, firmezinha, que o corpo fica todo certinho. É, é, coisa linda. A gente tem trazido alguns modelos também que é com esse fechamento atrás, até o Danilo Itch é que mais usa aqui, não é? Essas tiras que vai ajustando no corpo. É, isso é a influência do Dior, né? Aquela coisa do Galeano de amarrar atrás. É super bom porque a pessoa que quer usar mais tarde esse vestido e aumentou um pouquinho o peso, baixou um pouquinho e não perde o vestido, porque é só dar uma amarradinha melhor. Naquele dia está um pouquinho mais infladinha, já dá uma amarradinha, não tem mais aquela coisa de chegar na hora da festa e não caber no vestido ou por menos ou por mais. Bom, a gente trouxe na quinzena passada um editorial muito com branco, dourado, pensando em Natal, fim de ano, não é? E lá já veio muito acessório, mas hoje a gente tem que ver uma leva nova de sapatos de festa, bastante coisa, não é, Sandra? E essas marcas, geralmente, de onde é esse sapato? É, aqui na sala de festa a gente tem muito sapato legal. Muito com a marca Twin 7, né? É, a Delela que faz pra nós. E todas as outras marcas, cada um faz uma sandália ou outra, a gente vai comprando. Porque eu tenho notado de um modo geral, até eu conheci mais a história do sapato joia aqui na Sandra, porque tem sapatos que são verdadeiras joias, não é? Nas ferragens, nas pedrarias, não é? Eu acho que uma pessoa mais básica, que quer ir numa festa com uma roupa mais limpa, põe um sapato bordado, ou um sapato esse que tem um colar de pérolas e tal, dá o efeito de festa, e acessório é uma coisa mais tranquila, né? É uma coisa que um sapato tu usa outras vezes. Então, eu acho que tu pode usar um pretinho básico, um bom sapato, uma boa clutch, tá feita a roupa. Fica muito caro. Então, a gente tem esses brincões grandes, é sempre mais exagerado, porque não tem uma joia que substitua o efeito de uma bijuteria dessa. Sandra, como é que o teu pensamento em relação ao cabelo, pra época de formatura? O que que tu pensa sobre isso? Olha, o cabelo tá muito mais natural, né? Esse cardadinho, essa coisa desarrumadinha, é uma tendência, a gente vê todo mundo aí, apesar de que nesse desarrumadinho tem muita técnica, tem muito spray, tem que ter um profissional fazendo, porque senão fica uma coisa desarrumada mesmo, né? Mas é um cabelo bem tratado, uma escova boa, e depois ele só meio que presinho, como se não tivesse muito compromisso e tal. Pra grandes festas, sim, tá vindo os coques, tá vindo uma coisa bem mais armada e tal, mas pra esse tipo de formatura, eu acho que tem que estar leve, geralmente quem tá se formando é mais jovem, então, acho que às vezes as pessoas estão muito mais bonitas no dia a dia delas do que no dia da festa, porque aí optam por um cabelo mais barbatinho, mais duro. Até aproveitando a experiência que tá sendo, pra falar pra vocês, como ela falou, né? As pessoas, às vezes, estão mais bonitas no dia a dia. E a maquiagem? Porque às vezes tem gente que erra completamente a maquiagem nessa época, né? É porque eu acho assim, ó, é como também usar salto, né? O pessoal tanto usa sapato baixo, tênis e tal, pra ir pra faculdade, porque tem aquela coisa de ir e voltar que não é confortável, chega no dia da festa e não tem aquela postura pra usar um salto, ou essa coisa da maquiagem pesa, demais ali na hora, é bom usar o que gosta de usar no dia a dia, só que um pouquinho mais carregadinho, né? É tudo muito natural, tem que levar de forma muito natural as coisas. Não, e depois assim, ó... Porque o que é artificial é feio, né? E se fosse no inverno, até pode ser, mas no verão derrete a maquiagem, é calor, então tem que ter... É um gloss, é um iluminador, sem muito risco no olho, um bom delineador, um bom cílio, uma coisa bem... eu acho que a pessoa não pode estar com outra pessoa no dia da festa, tem que ser ela com os traços melhor riscados, melhor marcados e tem que ser ela mesma. Ah, independente de formaturas nessa época de janeiro e fevereiro, também existem casamentos, aí a gente tem sugestões pras convidadas, né, Sandra? Tem, eu acho que se for um casamento na praia, também usam uma roupa assim, mais tipo formatura. E depois no outro programa que a gente mostrou, o vestido do Danilo Itch, que são pra grandes festas, a gente tem verdade que ter especializado aqui em tudo que é tipo de festa. A gente trouxe bastante curto, até é legal, apesar de que casamento é tanto longo, né, em São Paulo eu fui a alguns casamentos, todo mundo basta muito do longo no casamento. Olha, de mil convidados no casamento que eu fui, eu vi 30 curtos, no máximo. É, e quando é curto tem que ser bem rico. É, é uma coisa não pobre, né? É, ou na estrutura como é o do André Lima, ou carregado do bordado, porque no momento que tu tá num universo de 70% de mulheres de longo, e se tu vai optar por curto, tem que ser um curto muito especial. Mas, Sandra, o editorial vai rolando, as modelos vão trazendo aí mais as sugestões, festas, ou seja, as formaturas aí do verão da Twin 7, e eu queria te perguntar como é que tá a nossa temporada aqui com as lojas, né, porque geralmente tem alguma reforma em janeiro e fevereiro, né? É, agora em fevereiro, no dia 12, a gente fecha o Moinhos até o dia 27, quer dizer, abre no dia 3, dia 27 a gente vai montar a loja. Nós vamos fazer uma reforma lá, porque é a única loja nossa que não tá ainda no esquema todo, né, no piso marrom, é, do layout das outras. Então, a gente tá fechando 15 dias em fevereiro. Aqui a gente sempre fecha 20 dias em fevereiro, porque essa zona aqui fica muito, o pessoal viaja muito e tal, então a gente dá um tempo, as pessoas ficam morrendo de saudade dessa loja, de vir aqui comer o bolinho, o cafezinho, e em março elas vêm sedentas. É verdade. E inevitável não falar, como você já falou no programa anterior, então a princípio a gente vai ter um preview, um pré-lançamento de coleção nova. Quando, Sandra? É que assim, como a gente vai fechar 20 dias em fevereiro, quando abre, já abre com o novo lançamento. Não se espera carnaval, antes que o carnaval já vem. Não, dia 20 de fevereiro já vai ter a coleção aqui nessa loja. Então o pessoal fica antenado, que a partir de 20 de fevereiro, muita coisa nova já nas lojas. É, e aqui, na verdade é 23, 20 de sábado, 23 na semana do dia 23. E depois o Moinhos abre no dia 3 também com a coleção nova. Sandra Nunes, é a Twinset aí trazendo hoje sugestões para as épocas de formatura que ocorrem agora em janeiro e fevereiro. Tchim, tchim! A Twinset brindando, né? Especialmente encerrando o programa de hoje, né, Sandra? Programa Over Fashion, entrando aí no seu 15º ano de exibição. Sempre 8 horas da noite e demais horários alternativos que você acompanha na grade da Neticidade. O site do programa está parado direto aí embaixo, www.overfashion.com.br, na web para o mundo todo, 24 horas. Sandra, recado final aí? Grande ano para nós, 2010 foi bárbaro. Olha, muita saúde, muito amor, muita paz. E com certeza, eu não tenho a mínima dúvida, que 2011 será muito melhor que 2010. Tchim, tchim, Twinset! Tchim, tchim! Tchim, tchim! 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 Amém.